Bem, hoje eu vim aqui em defesa ao Dark Souls 2, por que diabos eu decidi fazer esse vídeo? Pelo fato de que eu acabei de platinar, eu estou na meta de platinar todos os jogos de Souls antes do Elder Ring A gente está fazendo isso ao vivo inclusive, então se você quiser ir lá assistir, inclusive a gente vai sortear o Elder Ring lá Então vai lá, é o link na descrição E aí né, eu acabei de platinar o Dark Souls 2 e falei, cara, tem muitas coisinhas que o Dark Souls tem que são legais o 2 E que ele é o único que faz E eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso Então vamos comentar de 8 coisas muito legais aí, que pelo menos eu acho interessantes e únicas, que apenas o Dark Souls 2 tem, cara E algumas coisas fazem falta, principalmente no Dark Souls 3, onde eu poderia aproveitar algumas dessas coisas, tá? Eu sei que muitos não gostam do Dark Souls 2, outros gostam, mas não é tão bom No meu caso, o Dark Souls 2 é bom, muito bom Só que ele, pra mim, é o menos melhor, eu considero Mas ele não deixa de ser melhor Mas aí tem coisas muito únicas e legais, que dão um ar apenas assim, exclusivo do Dark Souls, basicamente Inclusive gostaria de agradecer o Lucas, que me ajudou a lembrar algumas coisas dessa lista aqui Então deixa de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxar um pouquinho Senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Vamos começar com o imbuimento que a gente não tem no Dark Souls, que é o imbuimento mundano O imbuimento mundano é muito da hora, ele era muito forte no lançamento do jogo Mas ele foi nerfado, mas ainda assim, ele se adequou mais ou menos às outras builds e funciona muito bem O que é? No Dark Souls, por exemplo, você tem imbuimento tipo Sharp, que você coloca ali a arma pra escalar com destreza No mundano, a escala dele é com base no menor atributo que você tem Então se você tem, sei lá, 50 de força, 50 de destreza Mas você tem, sei lá, 10 de fé Ela vai escalar com aquele 10 de fé Então você tem que começar a upar todos os atributos iguais Aí você vai colocando tipo 10 em tudo, aí depois 11 em tudo Depois 12 em todos os atributos Aí a build vai ficando mais forte, chega lá pro final do jogo Você tá tipo com 20 em força, destreza, adaptabilidade, fé, fica 20 em tudo Aí a arma vai escalando com isso Eu acho muito curioso e interessante como ela é feita E funciona muito bem Antigamente era mais forte ainda, mas hoje ainda funciona E é uma das minhas builds favoritas Inclusive lá nas lábios a gente patinou usando essa build Que eu gosto pra caramba Juntando mais ou menos essa build mundana A gente tem a mecânica da Center Spear Que a gente não viu em outros jogos, que é muito legal A Center Spear você pega ela com um pedaço de pedra, sei lá, um coco Ali no meio dela Onde ela fica parecendo uma marreta, um martelo mesmo Só que a mecânica dessa arma é você quebrar essa arma Ela tem uma durabilidade alta, acho que é 500 Você tem que quebrar ela E aí quando você quebra ela vai se transformar na Center Spear mesmo Que é uma lança com uns movimentos muito rápidos Isso é uma mecânica muito legal, porque é uma arma totalmente diferente Assim, em questão de movimento e tal E muitas coisas E você precisa quebrar ela totalmente Desgastar a arma E olha que em Dark Souls quebrar a arma demora E imagina essa que tem uma das maiores durabilidades Então você precisa achar um jeito de ficar batendo lá e quebrar ela Pra você liberar uma arma muito mais forte E isso é uma mecânica muito legal Essa minha arma aí Se tornou uma das minhas favoritas da franquia Inclusive por causa dessa mecânica Peculiar, eu poderia dizer Outra coisa muito interessante é o fato de você poder Fazer os seus NPCs falecerem, né? A gente sabe que vira e mexe no Dark Souls Sem querer a gente bate com o botão E ataca o NPC E a gente, às vezes, no desconhecimento mesmo Como o NPC tá agressivo Você não sabe que dá pra ser perdoado e tal Você vai e finaliza o serviço que você começou sem querer, né? No Dark Souls 2, entretanto Ele tem uma forma interessante de lidar com os NPCs mortos Quando eles falecem Simplesmente no local onde eles estão Vai começar a aparecer as tumbas deles Muito legal isso, né? E nessas tumbas, dependendo do NPC Se for um comerciante ou algo do tipo Você pode sacrificar Usar uma quantidade específica de almas Pra você invocar o espírito daquele NPC E ele ali aparece E você pode comprar as coisas daquele NPC em específico O que é uma ação um tanto caridosa, né? Você mandou o NPC pra papai do céu O cara volta pra te vender as coisas O cara é muito de gente pôr Enfim, isso acontece com muitos NPCs, né? E eles ficam com a tumbazinha ali Que é muito interessante E você pode sacrificar almas Pra reinvocá-los Eles aparecem e você compra E sempre que você precisar falar com aquele NPC Você vai precisar sempre estar dando alma Então isso é um negócio que É um ponto negativo Mas é extremamente interessante isso aqui, né? Porque você não perde as compras dos itens É curioso como ele faz Cara, outra coisa que talvez muito não saiba Deixa aqui no comentário Se você sabia disso ou não Que tem uma coisa um tanto aleatória Mas é curiosa São os hollows invisíveis em Dark Souls 2 Pois é Se você nunca viu É porque eles fizeram o papel deles muito bem E ficarem invisíveis O fato é que em cada mapa Às vezes tem um ou dois hollows invisíveis São inimigos hollows normais que tem no jogo Só que estão totalmente invisíveis Você só consegue ver que eles estão aí Se você estiver andando E você ficar travado por algum motivo Ou usando uma tocha Chegando perto deles Eles vão revelar uma sombra Por causa da luz da tocha Mas eles não vão aparecer ainda E você pode derrotá-los Com um golpe apenas Eles são derrotados E às vezes deixam alguns itens Que são um tanto escassos no Dark Souls Como por exemplo Petify Something Tem algumas coisinhas que não é muito fácil de achar Mas eles dropam uns itens Um tanto único Nada muito absurdo Só que é legal isso aqui, cara Porque é uma curiosidade Um detalhe que foi colocado ali Que às vezes você jogou o Dark Souls Por várias vezes E você nunca sequer soube disso na sua vida Mas tá lá Uns hollows invisíveis E é bizonho, né Porque você acha isso muito estranho Eles não te atacam Eles não fazem nada A não ser que você ataque eles Olha que louco, né, cara Muito engraçado isso aqui Nós temos uma das coisas que A maioria da galera se sente órfão Que é uma coisa que veio no Dark Souls 2 Que é a belíssima Power Stance Que inclusive está voltando agora No Elden Ring Que muita gente ficou bem animada O que é a Power Stance Basicamente Existem algumas armas Que tem meio que compatibilidade Com outras armas E você pode usá-las Cada uma em uma mão No Dark Souls normal Sem ser o 2 Você vai atacar Cada uma vai atacar normal Fazer o seu ataque ali Bonitinho A não ser que sejam aquelas Twin Blades, né Que a gente tem Que é diferente Já a Power Stance É diferente Você pode usar elas Na versão atacando normal Ou você pode assumir A posição de Power Stance Que o personagem até muda A forma que ele está segurando a arma E ele pode usar ataques Que são das duas armas Ao mesmo tempo Ele usa as duas armas A movimentação até muda Tem umas que deixam Um negócio bonitão O personagem dá um escampar na uia Uma escambalhota É bonito É legal Várias armas tem compatibilidade Uma com a outra Diferença Tem que ver uma listinha certinha Mas é muito legal As Power Stance Porque você gosta de Dual Wading Se você gosta de ficar usando Duas arminhas ali Elas tem compatibilidade Você vai fazer Uma espirueta bonita Porque as duas vão atacar junto Não vai ficar aquele negócio seco Você bate com uma Bate com outra Bate com uma Bate com outra Não As duas lá Entram lá em ação Bonito É bonito de se ver Né E é uma coisa Exclusive do Dark Souls 2 Que muita gente gosta Sente falta E está voltando No Elden Ring Né Outra coisa Que nós temos aqui Para mim É uma das Covenants Mais únicas Aí de Dark Souls Né Que é A Pilgrims Of The Dark Essa aí Covenant É uma Covenant Que basicamente Ela tem dungeons Só para você Passar pela Covenant Ou seja É um pedaço de mapa Tudo bem Que não é nada elaborado Mas é um trecho de mapa Só para uma Covenant Onde você vai enfrentar Vários inimigos Ali versão humanoide Mesmo Como se fossem invasores Vai passar por alguns desafios Acendendo uma tocha Aqui Né Os inimigos Tem uma inteligência artificial Muito absurda Para você estar jogando PVPzão mesmo ali Tá Então você Geralmente faz isso aí Lá para o final do jogo Quando você está zerando Já zerou E No final ainda Você é meio que Entre aspas Recompensado Né Porque não sei se é uma recompensa Isso Com um boss opcional Totalmente novo Que é o clássico Boss mais difícil De Dark Souls 2 Tirando Cinalone Dark Looker Esse boss é muito difícil E é um boss secreto Dentro de uma Covenant Com umas dungeons Cara Eu acho muito da hora isso E esse boss é muito difícil Porque ele se multiplica E eles basicamente Tem os mesmos ataques Multiplicados E é complicado lidar com os dois E é muito da hora isso Então eu acho que Isso aqui tem uma das Covenantes únicas Que nenhum outro Dark Souls fez também Na sexta aqui Nós temos A Bonfire Asset Que para mim É uma das coisas Mais legais também Do Dark Souls 2 Que dá uma Uma liberdade Muito boa para você Que é o fato De que você tem Esse item E você pode usar Esse item Em uma fogueira E a área Represente daquela fogueira Vai virar um NG+, Vai virar um New Game Mass Então sei lá Você derrotou um chefe Você quer fazer uma revanche Contra aquele chefe Você pode usar isso aí E fazer o mapa Virar um NG+, E o chefe Vai ser ressuscitado Isso é muito legal Seja para você farmar Tudo bem que A dificuldade dele Vai aumentando Tanto para você farmar Ou pegar algum item Específico no cenário Ou sei lá Você matou Um NPC da área Você não precisa resetar Seu jogo Você coloca o jogo Num NG+, E restaura as coisas Que estão acontecendo Isso é muito legal Muito bom Dá uma liberdade absurda Inclusive seria algo Que eu acho que Casaria muito bem Com o Underig Pelo fato De ele ser um jogo De mundo aberto Então você ficar Reiniciando ele Talvez não seja uma boa Talvez seja muito mais legal Você poder Colocar NG Nessas áreas Vai uma dica aí Para o Miyazaki O Miyazaki Sei que você está vendo Esse vídeo aqui É nóis E o Bonfire 7 É muito bom Por causa disso Eu acho que é um item útil Que só acrescenta No jogo Para finalizar Nós temos uma coisa aqui Que talvez Isso aqui Para alguns Não seja tão legal Assim Mas isso é contornado Com o Bonfire estético Também Mas que é o fato De que Ninguém Não consegue Zerar Dark Souls 2 Não tem desculpa Porque o Dark Souls 2 Tem uma mecânica única Eu não gostava disso tanto Hoje eu vejo isso Com muito melhores olhos Que é o fato De que quando você derrota O mesmo inimigo 15 vezes Ele para de respawnar Então tem um respawn finito Os inimigos Falei Dark Souls Que é um respawn infinito Né Para farmar Pode ser ruim Pode Porém A gente tem as Bonfire estéticas Que te resolve Esse problema fácil E para os caras ali Que se travam muito Numa área Cara Isso aqui pode ser Uma salvação Porque você vai andando Até metade do mapa E você fica morrendo Um momento Você vai andar Até metade do mapa Já não vai ter mais inimigos Então você só vai ter Sua dificuldade Da metade do mapa Para frente Tudo bem Que é um caso Muito extremo Eu acho Você eliminar Todos os inimigos Num mapa 15 vezes Mas isso acontece Com um outro inimigo Mais difícil Que você vai Ficar enfrentando ele E passando por ele Depois você morre Porque você usou muito eixo Por exemplo E aos poucos Eles vão sumindo Isso daí é interessante E uma mecânica única Que o Dark Souls traz Acredito nisso Porque Eles trouxeram Bonfire estética junto É uma característica Bem exclusiva Que eu acho da hora Enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô E fui